Fala seus compradores de rifo e ação entre amigos, como é que vocês estão? Sabex aqui para mais um vídeo, estamos aqui no Cliente aguardando carga final de mês Todo mundo quer vender, todo mundo quer bater metinha e algumas precisam entregar para vender e faturar Então é aí a Sabex ganha com isso Rapaziada, é o seguinte, olha só cara, perdi uma carga equivalente ao meu pinto, hein? 20 centímetros eu perdi a carga, hein? É uma cliente minha, é uma cliente minha que já faz alguns trechos comigo já tem alguns anos Não tem frete, aquele fretão assim de aquela constância, mas tem bons fretes, quando tem ela me chama É uma carga mega power ultra frágil, a galera do grupo já sabe o que é A gente conversa aí bastante, bota o foto e tal E aí deu que, sempre deu as cargas dela, a maioria dá E essa por pouca coisa não fechamos, cara Ela deu 1,50 de altura se eu não me engano E a Jampi, quer ver, eu não vou nem fazer corte nesse vídeo, cara Vai ser diretaço, no bruto mesmo, sem edição Aqui, ó, vamos ver aqui, ó A Jampi, cara, ela tem de alturinha ali Ó, ô cacete, eu vou filmando aqui, vamos ver, vamos ver Ela tem aqui 1,22, 1,22, 1,23 com emoção Mas é tranquilamente 1,20 que era a altura da fiorina, a bolinha principalmente A bolinha, né, tinha aquele cacete aqui, ó Daquele break light lá, que o cara perdia aqui uns 5, 6 centímetros Depois ela subia de volta Mas o que interessa é aqui, ó Que é uma carga que ela é inteira É uma carga que ela não é desmontável Enfim, não dá Imagina um cubo, um cubo de madeira, um cubo de ferro Eu não tenho o que fazer Então, por conta disso, não teve o meu fazer o frete Ah, isso apex, por que que tu não passou pra ninguém? Já passei outras vezes É uma carga ultra sensível Requer uma carga muito cara E tem a questão do furar os olhos também Já me furaram os olhos umas duas vezes também O cara fica cachorro que leva picada de cobra Tem medo de linguiça Né, meu parceiro? Vamos um dia aqui, ó Esse aqui é o parceiro aqui, ó Esse aqui é o batatinha Parceiro é o nosso aqui Tá aqui, quantos anos você bateu na batatinha? Dois anos e meio já Dois anos e meio já, ó Tá durando, hein? Claro Já passou sete, né? É, já, né? Olha aí Batatinha é o parceiro nosso aqui Eu trabalho aqui no cliente Aí eu perdi a carga por... Batatinha, perdi um frete agora por 20cm aqui do balto, acredita? Equivalente é meu pinto Por um pinto meu, eu perdi Não, mas não é verdade É assim, ó É dez, vindo, dez voltando É retorno Aí dá 20, aí dá 20 Aí dá boa Aí dá boa Então aí, rapazela Acabei de perder Fazer o quê? A gente vai se acostumar Nossa, os do ofício Era um frete bom Era lá pro oeste catarinense Cliente paga a vista Paga no Pix E a gente tá precisado Não podia dar esse imóvel Mas enfim, acontece Tá bom, gente? Então aqui, ó Já me dei esse outro dia agora aqui, ó Um bannerzinho do Ates Bem provável que estão me chamando Tem entrega Fico de plantão Tô nesse cliente Tô falando com o outro Passei agora um orçamento também De frete de motoboy Tubarão Rio do Sul Já falei com o André Parceiro meu Que é aqui do nosso grupo Sabex Membros Pra se ele tem interesse Aí passou já o orçamento dele Passei pro cliente O cliente tá analisando E aí vai Tem outro cliente Que já tá desolhe em mim Já fiz abastecer também Já fiz um videozinho ali Do meu Instagram também Arroba Sabex Brasil Tu não conhece o nosso Instagram Duvido Arroba Sabex Brasil Vai ali, se inscreve Segue aí Como é que se chama lá no Instagram Que quase não Não tenho muito contato com o Instagram Eu boto stories ali o dia todo E vou botando onde eu tô Brincando com vocês Aí segue Arroba Sabex Brasil Não custa nada E fala aí Não custa nada Já se inscreveu no canal O canal do Sabex aqui O Vanzeirinho Trabalho nisso aqui Há muito tempo Bota minhas rotinas diárias Acabei de sair da academia Tô com a roupinha No carro Daqui a pouco a gente vai colocar Já o sapatãozinho A calça e tal Mas deixa sair o frete primeiro Vem pra cá Tem alguma coisa Ah, Sabex por enquanto nada Olha, final de mês Daqui a pouco vocês vão precisar Eu não vou tá aí Tá, fica por aí Então que eu vou ver Com os vendedores Já apareceu Apareceu aqui Já me chamando aqui Na persiana Já vou ver o que que é Tá bom, gente? Sexta-feira Finaleira de mês Caiu bem na sexta-feira Então não perde tempo Fatura o que dá E quem puder rodar No final de semana Pra engordar um pouco Esse caldo do mês Ó Faça isso Uma coisa que eu Às vezes eu deixo Pro outro mês Com a minha meta E eu que estabeleço Se eu não bater a meta Ninguém vai me demitir Tem coisa que é graúda Que é frete mais caro Eu deixo pra semana que vem Cair Eu vou emitir a CTE Só na semana que vem E o imposto Eu vou pagar na guia de junho Só Tem um macetezinho O dinheiro vai entrar igual O prazo é o mesmo Dois, três, quatro dias Pra mim não faz diferença Pergunto pro cliente Ó Se eu conseguir fazer na semana que vem Eu te dou aqui um descontinho maroto Ah, pode ser então Ah, não tem tanta pressa Fechou Dou um descontinho Aí fica feliz Eu faturo no mês que vem Pago só na outra guia E todo mundo feliz, tá? Pega a manhã no macete Mas enfim Saber que perdeu a carga, cara Carguinha boa Lá pro oeste Perto, chapecou a carga E é dinheirinho Pigs Puta, como eu tô precisado Esse dinheirinho, cara Mas enfim, gente Vou ficando por aqui O videozão da Citroën, cara Olha só que doideira, né? Como repercutiu, né? Mas é isso mesmo, porra Como é que pode desvalorizar tanto? Como é que eles querem Vavorizar o carro deles Se nem eles Já estão desvalorizando A própria marca Não pegam os usados Ah, não quer pegar de outra marca Tranquilo Agora não pegar a marca deles, cara Estão viajando Como é que quer que a gente Vavorize o que esse carro depois? Quer dizer O seguro eu comecei pagando 350, agora eu pago 500 Ah, por que, Coé? Porque o teu carro aumentou a FIP Tá tudo infacionado Tudo aumentando Esse carro aqui eu comprei Há dois anos Se não me engano Há 129 Já tá 170 Já em alguns estados Quer dizer Aí o carro disparou E aí o usado pra eles Que é, caiu A mesma proporção Que infacionou, caiu Aí pra eles venderem Depois desse carro E vai, bate de novo Aí vai lá pro 140 mil Entendeu? Como é que é o negócio? Não gostei Não compro mais E vão tudo pro inferno Vocês aí também da Citroën Tá? Não sou patrocinado Quando patrocinar A conversa muda Aí, né? Banda azul Dos olhos meus Mas não sou patrocinado E vou dar real E se eu puder Não comprar mais essa marca Eu não compro mais E vou na Ford Vou na Mercedes Vou na Renault Onde melhor tiver O custo-benefício Tá bom? Esse carro tá pago Com a graça de Deus Estamos livre de parcel O carro tá bem novinho É claro, ó Até as marquinhas amassadinhas aqui Uns picadinhas lá Por quê? Carro de serviço Entendeu? Não é carro de passeio Né? Isso que tem que monetizar E a gente cuida Com a forma que tá E se for vender também Dá uma pulidinha aqui Dá uma picadinha ali Bota uma aeropelinha lá Deixa bonitinho Esses detalhezinhos de estética Né? Que isso aqui Cara, milpia O cara faz tudo Tá bom, gente? Então perdi a carga Por só 20 centímetros Rapaziada, beleza? Acontece Ah, pega um carro maior Não tem como o cara Ter todo tipo de implemento, cara A margem de cargas Que eu perco Por falta de altura do baú É mínima Aí se eu pego um baú maior Eu vou perder uma chuvadeira Se eu pego uma aberta Eu vou perder uma carga Que é pra Que não pode colocar a ona Se eu pegar não sei o que Ai, cara Então tudo tem Tudo tem coisa Se eu pegar uma maior E vou perder cargas Que eu terei que Num lugar Que o único jeito de entregar É subsolo Aí a outra van não entra Essa aqui entra Não dá pra ter 100% dos implementos Eu terei que ter uns 10 carros À disposição Com implementos diferentes Carrocerias diferentes, né? Beleza, gente? Mas acontece Bora faturar Final de mês Escreve no canal A maioria dos nossos views Cara 60% não é inscrito Não custa nada Tem vídeo todo dia Deixa um likezinho Um comento Pra motivar a gente Tá gravando todo dia Vocês estão vendo Que eu tô me esforçando Não é fácil Tem essa bag Tem a conveniência Que não tá legal Ontem patinou de novo Era pra ter um violão Ontem teve um violãozinho Fopô de novo Tô bem desanimado Tenho dois filhos pequenos Tenho trabalho Tenho YouTube Tenho um canal Então deixa um likezinho No mínimo Escreve no canal Tem vídeo todo dia E aí motiva a gente A ficar trazendo vídeo Pra vocês Tá bom, gente? Do mais Espero que tenha sido Pra vocês um ótimo Mês de abril A Sabex Não posso reclamar Não faturei mais Porque eu não viajei Não viajei Porque aquele cliente Tá me devendo ainda Já me passou a data Então, por enquanto Pra eles eu não viajo O que, claro Reflete na minha No meu faturamento Mas também Meu custo também Caiu bastante Né? Que essas viagens Também gastam assim Muito Tem pedágio Tem tudo Então ficou meio Proporcional Não posso reclamar Do meu outro cliente Que dá um São Paulinho Também Volta e meio Tá me chamando Os locais dos picados Aqui também Tão me ajudando bastante Que é o que eu mais Gosto de fazer Sinceramente Mas aí Isso é tema Pra um outro vídeo Tá bom, gente? Vou ficando por aqui Um ótimo final de semana Pra vocês A gente se conversa Até o dia do trabalhador Quero passar aqui Pra desejar pra todo mundo Um baita dia De trabalhador pra nós Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando Seus compradores de rifa Entra no meu grupo Quer falar comigo Quer trocar uma ideia Quer me ligar no vídeo Quer bater um papo comigo Fazer uma consultoria Minha no transporte Tá num grupo Com mais de 200 pessoas Tá falando Único e exclusivamente De frete expresso De transporte Mesmo se tu não tiver carro Tu quer aprender Tu quer falar disso Antes de entrar E cair de cabeça Num negócio Que tá meio cabreiro De quanto é Que dá pra tirar por mês O que é que carrega Qual é uma base de cálculo Pra frete Hermínio, eu tô com esse frete O que que tu cobraria nisso? Hermínio, que documentação Que eu preciso? Tem esse contato De seguro de carga? Me chama Faz parte do meu grupo Sabex Membros Cara, o grupo mais Raipado De transportes expresso Hoje do Brasil Falo isso sem modéstia Entendeu? Me chama Não vai estar na tela Nesse dia não vai ter edição Mas tá aqui No primeiro comentário fixado Chama agora Vou te mandar um áudio Vou te chamar de comprador de riff Vou te passar o valorzinho Do Tica na Catica Que não é de graça O teu bem Porque senão vira bagunça Tudo que é de graça A gente tende a não valorizar E aí o pessoal Pagou pra estar ali Meu amigo Ao valorzinho irrisório O grupo nível Tá lá em cima Tá bom gente? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tá gravando Seu escutador de riff Tá gravando